Olá, meus amores! Eu sou Fran, e sejam todos bem-vindos aqui no canal Ateliê Fran Arte Sem Crochê. Meus amores, separei hoje esse cone de barbante aqui na cor amarelo, tá? Esse cone de barbante aqui é da marca Apolo, olha, vem contando aqui que vem 627 metros. Gente, eu achei ele tão, tão grande esse cone, eu vou até pesar ele, porque eu tenho uma produção pra fazer com ele, tá? Olha, aqui a cor é 16,60. Olha, o cone do pequeno, tá, gente? Mas ele veio bem recheado, eu vou pesar ele aqui pra vocês, ver o peso que veio. Veio mais de 600 gramas de barbante nesse cone. Eu comprei ele como cone de 600 gramas, tá? Olha. Olha, aqui, ó. Aqui todas as informações, mas não vem dizendo as gramas, mas é o cone que eu costumo comprar, tá? Pequeno. Então, eu vou pesar ele aqui pra vocês verem como ele veio com barbante a mais. Olha, 726. Então, eu quero fazer aqui uma produção que eu sei que com cone e um pouquinho dava pra fazer. Mas como esse aqui vem bastante, veio bastante, né? Veio barbante a mais, vai dar pra mim fazer essa encomenda, tá? Então, já essa encomenda que eu tô fazendo já é a segunda vez que eu faço para a mesma pessoa, da mesma cor. E... Então, eu vou produzir e mostro aqui pra vocês. Se vocês gostaram da peça, vocês quiserem que eu traga a videoaula, vocês deixem no comentário, tá bom? Então, agora eu vou produzir e volto aqui com a peça pronta pra vocês, tá bom? Então, meus amores, se você ainda não é inscrito, eu convido você a se inscrever-se, deixar o joinha aí no vídeo, tá? Então, agora vamos produzir? Voltei aqui, meus amores, com a peça já prontinha. Vou passar pra vocês as informações do tamanho, o peso e o valor de venda, tá? A gente vai abrir aqui pra vocês verem como ele é lindo, tem um desenho maravilhoso no meio. Não temos aula aqui no canal e nem em outro canal, porque eu não achei a aula, tá? Eu já fiz ele, já fiz um vlog dele também, tá? É a resenha dele e eu esqueci de gravar a aula na época, acho que tem quase um ano já, se não me engano. Eu fiz esse... eu chamo ele de tapetão pé de cama, tá? Esse tapetão aqui pé de cama, ou pode ser passadeira, pode ser trilho de mesa, tá? Eu fiz ele olhando pela peça da minha cliente, tá? A primeira vez que eu fiz, então... Aí eu peguei e anotei, fui fazendo e anotei, né? Porque eu tenho que devolver a peça dela e ela vinha levar a outra peça que eu fiz, que eu reproduzi e ir embora também. Ela mora longe da minha cidade, né? Ela mora em outra cidade. Então, eu anotei todos os detalhes, né, da receita, anotei no meu caderno pra gravar aula pra vocês. Se vocês quiserem, se vocês aí acharem bonito, eu faço pra vocês. Olha a lindeza. Eu achei muito bonito, achei o desenho bem diferente e quero muito fazer pra vocês um jogo de cozinha, porque esse daqui já serve como uma passadeira, olha. Tá? A cliente comprou com um tapete e pé de cama. Muito bonito, gente. Muito bonito mesmo. Ele ficou um tamanho maravilhoso. O desenho dele é lindo, gente. Olha, olha que desenho lindo. O biquinho também é perfeito. Ele é muito bonito. Olha a lindeza. Ele ficou um tamanho de um metro e vinte. O tamanho da minha mesa aqui, olha. Minha mesa é um metro e vinte. Ele ficou um metro e vinte. A largura, eu vou medir aqui pra vocês, porque eu não lembro a largura dele, tá? Então, eu vou medir aqui. Porque eu já fiz um, gente, mas eu não lembro. Deixa eu medir aqui. Aqui, minha gente, o tamanho dele, cinquenta centímetros, olha. Cinquenta centímetros. Ele, um metro e vinte por cinquenta centímetros. Um tamanho maravilhoso, tá? Você pode usar como passadeira também, né? Pôr no pé da pia, é muito legal. Muita gente gosta desse tamanho, né? E o desenho dele como é bonito. Gente, eu fiz quatro motivos, mas você pode fazer com vários motivos. Então, se você quiser a videoaula, eu ensino vocês a fazer um motivo. E aí, você faz quantos motivos vocês desejar. Muito bonito. Muito bonito mesmo. Tô querendo fazer um pra mim vermelho. Porque eu sou a louca do vermelho, eu amo vermelho. E já tô pensando em fazer um pra mim. Faz tempo que eu tô querendo fazer um vermelho pra mim e ainda não fiz. Fiz agora esse, porque é uma encomenda. Então, eu vou agora pesar aqui pra vocês saberem aí quanto que eu gastei. E, gente, um cone de barbante deu pra mim fazer ele. Mas, porque o cone de barbante veio com bastante, né, fio, tá bom? Veio bem pesado esse cone que vocês viram aí no início. Mas, a primeira vez que eu fiz ele, eu gastei um cone de 600 gramas e um pouquinho de outro, tá bom? Dessa vez eu fiz só com um cone, devido a isso. Então, agora eu vou pesar pra vocês saberem aí o peso. Vou pesar aqui, pegar aqui minha balança, ó. Tá aqui minha balança. Vou postar a cestinha aqui, porque pra ficar bem no meio aqui o peso, tá? Pra não dar errado o peso dessa peça. Olha, essa peça ficou pesando 673 gramas, tá? Esse é o peso dele, gente, olha. Tá? E o cone que eu peguei, e sobrou ainda um pouquinho, tá? Do fio do cone. Então, esse cone, gente, eu lucrei bastante com esse cone, viu? Porque esse cone, ele veio com mais de 100 gramas. Então, esse cone que eu comprei da Apolo, veio com 100 metros a mais, né? Então, eu vou pegar aqui o que sobrou pra vocês, ver o que sobrou no cone. Olha. Olha o que sobrou no cone, gente, ainda sobrou. Tá? Então, super compensou. Geralmente, quando eu uso um cone que vem só 600 metros, eu uso um cone e um pouquinho de outro, tá? Então, minha gente, o que vocês acharam? Deixa aí nos comentários. Eu vou abrir novamente. Eu vou abrir aqui novamente pra vocês verem mais um pouquinho aí. Quem sabe fazer olhando, né? Se quiser fazer, tá? Deixa eu abrir aqui. Deixa eu ver qual é o lado direito. Esse. Abri aqui pra vocês olharem mais um pouco. Muito bonito, gente. Muito bonito. Eu tenho a receita dele por escrita aqui no caderno, mas eu quero muito gravar aula pra vocês. Só eu tenho mais um tempinho aí. Mas não esqueça de deixar aí no comentário, se vocês quiserem, a aula dele. Olha como ele é lindo, gente. Vocês podem montar um jogo de cozinha, fazer um trilho de mesa, fazer aquelas passadeiras bem grandes, né? Pra pôr no pé da cama, pra pôr no corredor. Ele é muito bonito. E ele fica bem assentado. Porque aqui na lateral tem esses pontinhos altos fechados aqui, ó. Olha o desenho dele como ele é lindo. E eu achei ele econômico, né? Pelo tamanho, pelo modelo, ter gastado só 673 gramas, eu achei ele econômico. E o valor dele? Eu vendi esse daqui por 120. Mas eu já fiz um e vendi por 100 reais, tá? Mas foi isso, foi o ano passado. Esse ano eu aumentei. Então, 120 reais esse daqui. Dá um pouquinho de trabalho? Dá, gente. Dá um pouquinho de trabalho, mas ele não é demorado não, tá? Dá um pouquinho de trabalho que você tem que prestar atenção aqui no desenho. Porque senão você erra. Então, o trabalho que você tem que fazer é isso. Só você prestar atenção. Mas depois que você faz o primeiro motivo, os outros é rápido. Tá vendo? O bico é bem simples também, ó. Não é... Você pode usar também outro bico se você quiser. Olha o bico, ele é bem simplesinho, ó. Só esses lequezinhos aqui com pontos altos, tá? Por toda a volta. Também coloquei aqui, ó. Na peça que ela me mandou, que ela mandou pra mim tirar a amostra da primeira vez, não tinha esse aqui, ó. Eu que fiz o bico dessa forma. Achei muito bonito. Olha assim. Muito bonito mesmo, minha gente. Então, você pode fazer com vários motivos, né? Pra fazer um tapete menor, você pode fazer só com dois motivos, fica um tamanho bom. Com dois motivos, fica um tamanho de 60. Fica um tamanho de 60 e pouco. Porque os dois motivos acabam aqui, ó. Acaba aqui, tá? No meio. Mas aí tem esse detalhe ainda do bico aqui, ó. Que vai dar mais de 60. Chega a ser um 63, 65, dependendo do tamanho do teu ponto. Tá bom? Aqui eu usei o fio 6 e usei a agulha 3,5. Por isso ficou esse tamanho. Mas se você fizer no fio 8, gente... Acredito eu que fica na largura dessa mesa. Fica com 60 ou mais. E bem maior, né? Então, no fio 8 ele deve ficar divino, minha gente. Divino. Tá certo? Olha, gente. É de se apaixonar. Eu amei muito. Muito mesmo ele. Achei muito bonito. Então, já a segunda vez que eu faço, eu gosto, né? De fazer ele. Eu só não faço mais, assim. Porque ele é grande. E peça grande aqui, difícil se vender peça grande. Eu não gosto muito de fazer peça grande para pronta entrega. Então, fica essa dica pra vocês. Vocês querem trabalhar com pronta entrega? Faça peças pequenas, tapetinho, porta pano de prato, puxa saco. Porque é mais fácil de vender, né? Peça grande assim, geralmente eu gosto de trabalhar com encomenda. Melhor, né? Porque já tem a garantia que a pessoa vai comprar. Porque nem todo mundo quer dar 120 num tapete desse, né, minha gente? Então, de encomenda, é tudo combinado. Tá bom? Então, é isso. O vídeo de hoje foi esse. Eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, não esquece de deixar teu gostei, tá bom? E até o próximo vídeo.